Gente, estou descendo aqui, como eu tinha prometido, vou lá na terceira praia fazer uma pequena filmagem porque eu filmei a primeira, filmei a segunda, ficou faltando a terceira aí um outro dia eu posso estar filmando a quarta, mas hoje vou fazer uma pequena filmagem, coisa rápida da terceira praia, mas desde já quero deixar essa vista aqui, maravilhosa para vocês eu estou aqui num lugar conhecido como o Pico, o Pico do Morro, a gente sobe isso tudo mas tem toda uma escadaria para descer, entendeu? porque eu moro na parte alta e a praia é na parte baixa, certo? e vamos que vamos, eu nem andei ainda, já estou cansada, imagine quando eu acabar de chegar lá, certo? e vamos que vamos olha que vista linda e vamos e vai Terceira praia E aí, galera Como é que vocês estão? Tá um pouco sumida, mas olha eu aqui Terceira praia do morro A maré tá cheia Olha a focada O povo baixa, aí eu tenho que O povo passa, na verdade eu tenho que Abaixar o celular, né? Pra mim não tomar os tapas Porque nem todo mundo gosta que grave Eu tinha gravado A primeira praia, há um tempo atrás Gravei a segunda E fiquei de gravar a terceira Aqui não tá dando pra ver A faixa de areia, porque a maré tá muito cheia Mas É Até lá no final Eu não sei se vou até lá no final Que eu tô indo ali É Dar uma olhada numa coisa Mas aí aproveitei Aqui é a louca paixão Uma pousada muito bonita Por sinal E é isso Beijo, galera Fica com Deus Um cheiro Como é que vocês estão Eu tô um pouco sumida Que eu tô com um novo projeto Mas já já Eu tô vindo com um vídeo novo Tá certo? Aí eu de visual novo Tem uma loja linda aqui Mas tudo muito caro Mas é muito caro mesmo Eu fui ver uma saia ali Uma saia que eu fiz Eu não sei se você viu um vídeo Que eu fiz uma saia amarela Envelope Pois bem Eu vi ali de manhã Uma saia daquela R$ 178 Eu quase caí dura Claro que eu não compro, né? Não sou louca Eu até tenho caro Mas não sou louca E vamos que vamos Um beijo, um cheiro Tchau Segunda praia Na verdade, não Aqui, gente Acho que finaliza A terceira praia, né? Lá o fundo A ilha da saudade E pra cá O finalzinho da terceira praia Aí depois Se você continuar seguindo Aí você chega na quarta Aí vai ser um outro dia Quando eu tiver com coragem pra ir lá Cheiro Aí vai ser um outro dia Aí vai ser um outro dia E aí vai ser um outro dia O que é isso?